Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo! Bom, viemos aqui pra gravar mais uma história do nosso mundo gringo. A história de hoje, gente... Bom, eu vou contar a história primeiro e depois eu faço umas avaliações aqui pra vocês. Se você quer mandar sua história também pro mundo gringo, arroba daniresponde, arroba hotmail... Arroba daniresponde, tô doido. O e-mail é daniresponde, arroba hotmail.co.uk Manda sua história pra nós, nós vamos ler aqui. Será um prazer ter você aqui, né? Como protagonista do nosso vídeo. Bom, ela diz o seguinte... Vamos lá a história dela. Oi, Dani! Conheci seu canal através de uma amiga. E desde então não perco nenhum mundo gringo. O seu canal se tornou o meu favorito. Relutei muito pra escrever minha história por falta de tempo ou por saber que o texto ia ficar grande. Mas chegou a hora. Meu nome é Ananda. Moro fora do Brasil há 17 anos. E atualmente tenho 25. Vim para fora do Brasil com 4 anos de idade a primeira vez. Com 6, voltei pro Brasil por conta de não ter me adaptado ao frio desse país e ficar constantemente doente. Quando eu completei 8 anos, meus pais decidiram voltar para fora do Brasil. Então, gente, a infância dela, né? Os pais foram umas 2, 3 vezes, saíram do Brasil, foram pra outro país, voltaram. E ela ficou nesse vai e vem. E eu acho que na infância isso pra uma criança é complicado, né? Nessa idade que ela tava. Porque aquela idade que você faz amigos, escola... Você tira muito a criança da rotina dela, né? Várias vezes, né? Mas vamos lá. Meus pais se converteram ao cristianismo na época e mudaram da água pro vinho. Viviam um fanatismo louco. E eu fui crescendo dentro da igreja evangélica, sendo inserida naquela vida. Sem ao menos perceber. Não me adaptei na escola nativa do país que eu estou. Ela não quer falar o nome do país, tá, gente? Então, meus pais me aceitaram, aceitaram me colocar numa escola brasileira que tem aqui. Eu fui crescendo como uma pré-adolescente normal. Me interessando por garotos da minha idade. Mas como na época eu era bem feinha, ninguém se interessava por mim. Foi aí que minha autoestima foi caindo. Enquanto minhas amigas estavam com namoradinhos, me contando experiências amorosas, eu não tinha nada pra contar. Sem que eu percebesse, elas começaram a zombar de mim. Me excluíam dos passeios, me deixavam de lado e só me chamavam quando era interessante para elas. Aos poucos, eu fui percebendo que elas faziam pouco caso de mim. E fui me afastando e me aproximando dos meninos da minha sala de aula. Minha vida era escola, dia de semana, e nos finais de semana ir para a igreja. Quando completei 12 anos de idade, descobri que a minha mãe estava grávida. Até então, ela era filha única. Eu tinha absolutamente tudo e era muito mimada. Meu mundo caiu, pois eu não queria ter irmãos. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Por ciúmes, fiquei muito revoltada. Tratava mal a minha mãe durante a gravidez. Não queria que ela encostasse em mim, nem para dar um beijo, um abraço. Ela não queria que a mãe nem encostasse nela. Ela, durante a gravidez da mãe, ela mal olhava para a cara da mãe dela, ela falou. E ela fala que hoje ela fica até com pena disso, né? A irmã nasceu, tudo voltou ao normal, mas ainda assim ela continuou revoltada e com ciúmes. Na época, eu era envolvida nas atividades da igreja. Eu cantava, dançava, participava de teatro e fazia tudo aquilo para agradar meus pais. Então, minha primeira história de amor aconteceu quando, na igreja que eu frequentava, chegou um rapaz do Brasil. Vamos chamar ele de W. Ele era oito anos mais velho que eu e com o tempo nos tornamos melhores amigos. Ele tinha algo diferente nele. Ele não era bonito, mas quando eu olhava para ele, eu sentia que queria estar do lado dele para sempre. Era um cara muito especial. Comecei a frequentar o grupo de jovens para estar perto dele. Ele tocava teclado na igreja e, desde então, nós não nos desgrudávamos mais. Todos os jovens daquele grupo eram mais velhos. Só eu que era mascote, pois eu tinha, na época, 12 para 13 anos. Quando ela se interessou com esse rapaz, gente, ela tinha de 12 para 13 anos. No meio evangélico, é praticamente lei você ter que namorar alguém de dentro da igreja. E muitas meninas, na época, se interessavam por ele, mas ele dava pouca abertura para elas. No entanto, eu era sempre com quem W conversava por horas. Ele era super carinhoso, atencioso e todo mundo percebia, mas não rolava nada além de amizade entre a gente. Então, chegou o dia em que ele me disse que ele teria que voltar para o Brasil para tirar sua carteira de motorista, mas em quatro meses ele estaria de volta. Meu mundo caiu. Mesmo sabendo que ele iria voltar, eu não conseguia me imaginar quatro meses sem ele. Nessa semana, organizei uma despedida e não conseguia esconder a minha tristeza e vontade de chorar. No final da noite, fomos de carona no mesmo carro, no banco de trás. Eu, chorando muito, fui abraçada por ele, em silêncio. Fomos o caminho todo. Ali, eu senti um carinho que ele tinha por mim. Cheguei em casa aos prantos e, quando deitei para dormir, recebi uma mensagem no celular. Ele mandou uma mensagem para ela, dizendo assim, Menina, eu recebi cada lágrima desse rostinho lindo como o mais belo gesto de amor e carinho que eu já recebi na minha vida. Mesmo eu não merecendo tudo isso, quero dizer que eu te amo. Gente, ela tinha 12 para 13 anos na época. Tem que ver que ela era novinha, né? Chorei a noite inteira. No dia seguinte, depois da escola, dois amigos da igreja me chamaram para ir almoçar e W estava lá. Passamos o dia rindo, zoando e, na hora de ir embora, W decidiu me acompanhar de ônibus até o apartamento onde eu morava. No caminho, quase não conversamos. Quando cheguei no meu ponto, decidi esperar o ônibus dele chegar. Quando o ônibus foi se aproximando, ele pegou um CD na mochila, me entregou, me deu um beijo na testa e disse Não chore, eu vou voltar. Corri para casa, coloquei o CD no computador e era uma compilação de fotos nossas com uma música que eu amava muito, chamada Melodia de Amor. Ali entendi, com certeza, que ele sentia o mesmo por mim. Depois de alguns anos, descobri que ele tinha dito para o meu pai que queria namorar comigo, mas que não podia namorar com uma menina de 13 anos, que iria esperar eu fazer pelo menos 15, pois evangélicos namoram com o propósito de se casar. Eu quase entrei em depressão. De uma menina alegre e muito comunicativa, fui ficando cada dia mais triste. Falava pouco com ele pela internet. Mas fui vivendo minha vida entre a escola e a igreja. Quatro meses se passaram e um dia estávamos todos juntos na igreja conversando e o irmão dele me soltou uma bomba. Disque W ia estender a sua estadia no Brasil, pois tinha entrado em um seminário ministerial voltado para a música. E esse curso era interno, com duração de dois anos. Meu mundo caiu mais uma vez. Eu mal consegui esconder minhas lágrimas na frente de todo mundo. Não consegui entender o porquê ele não falou nada para mim. O porquê tinha se afastado tanto. Mas não tinha o que fazer. Fui seguindo a minha vida, muito magoada por sinal, até que um dia um rapaz da igreja, que eu nunca tinha reparado a presença dele ali, vamos chamá-lo de Jota, se aproximou de mim em um churrasco. E perguntou por que eu estava tão triste. Logo eu que era tão alegre e comunicativa. Eu estava triste, eu estava tão triste que acabei contando em tom de desabafo para ele o porquê eu estava triste. E assim ele disse, esse cara não gosta de você. Se ele gostasse tanto, iria manter contato mesmo de longe. Você acha que ele não vai encontrar uma garota da idade dele lá no Brasil? Numa escola interna, cheia de meninas bonitas? No final da conversa ele disse para eu esquecer Davo e tentar encontrar alguém que gostasse de mim de verdade. Eu boba, mal sabia ali que toda a minha vida viraria um inferno dali pra frente. Comecei a conversar com esse rapaz todos os dias e comecei a perceber conversas um pouco quentes. Gente, vamos lá. Eu era virgem. Nunca tinha beijado ninguém. Mesmo assim, dava corda para os papos dele. Porque eu estava recebendo atenção da parte dele. Até que um dia, depois de um evento gospel, ele passou a mão na minha perna dentro do carro e eu não o impedi. Quando chegamos na igreja, fomos juntos a um mercadinho. Ele me puxou para o banheiro do mercado e ali me deu um beijo. Meu primeiro beijo dentro de um banheiro. Fiquei assustada, não sabia se eu tinha gostado ou não daquilo. E fui me envolvendo cada vez mais. Tudo às escondidas. Até que um dia ele me pediu para ir na casa dele durante o dia. Ele trabalhava à noite. Eu fingi que iria para a escola. E fui encontrar com ele. Acabamos nos beijando. E ele falando o quanto gostava de mim. Foi insinuando que se eu perdesse a minha virgindade com ele. Ele foi insinuando que se ela perdesse a virgindade com ele, ele iria ficar com ela. Porque ele estava apaixonado por ela. Olha só. Eu não queria aquilo. Mas depois de tanta insistência, eu acabei deixando. Até que na hora H, eu pedi para ele parar. Ele, por hora, respeitou. Mas disse que se eu gostasse dele de verdade, eu iria confiar nele e me entregar. E eu disse para deixarmos para outro dia. Eu, muito idiota, voltei na casa dele na mesma semana. E perdi minha virgindade, faltando dois meses para completar 14 anos. Saí daquela casa arrasada, voltei chorando no caminho. E me perguntando por que eu estava me envolvendo com um cara, se eu nem gostava dele. E sentia que ele só queria se aproveitar de mim. Não era amor. Então, fomos seguindo com o namoro escondido. Ele sempre dizia que era melhor eu não contar para ninguém. Que eu era muito nova. Ele, nessa época, tinha 22 anos. Gente, dependendo do país. Eu acho que em todos os países, ele transar com uma menina de 13 anos, dá até cadeia, né? Ele com 22. Claro que ele não queria que você falasse para ninguém, né? Brigávamos muito. Ele sempre me humilhava, dizendo que eu tinha sorte dele ter ficado comigo. Porque o W tinha desistido de mim. E os garotos da minha idade não iam se interessar por mim. Eu acreditava em tudo que ele me falava. Pois a minha autoestima era lá no chão. Me achava a garota mais feia do universo. Então, na escola, eu tinha um amigo. Ele era muito legal comigo. Conversávamos muito. E ele era muito respeitoso. Vamos chamá-lo de L. Um dia, ele me chamou para ir no cinema com amigos dele. Alguns da escola. Alguns do prédio que ele morava. Fui e menti para o meu namorado, dizendo que eu ia com minhas amigas. Chegando no cinema, vi um garoto lindo. E logo perguntei o nome dele. Meu amigo falou. Ele se chama Bola. Um apelido, claro. Eu, encantada na beleza do garoto, pedi a meu primo que me colocasse para sentar do lado dele. Durante a sessão do filme. Logo no começo do filme, ele me deu um beijo. Um beijo horrível. Com a boca meio aberta, meio fechada. Com gosto de pipoca. E ali percebi que ele não sabia muito o que ele estava fazendo. Fui embora às pressas no meio do filme. Porque ao olhar para algumas fileiras da frente, vi alguns amigos do meu namorado. O garoto lindo ficou sem entender nada. E só depois, quando tentei contato com ele de novo. Descobri que L, meu amigão, tinha ficado chateado com Bola. Porque ele tinha ficado comigo. Meu, então, amigão. Que era o tal do L. Era apaixonado por mim. E eu não sabia. Ah, esses amigos apaixonados. Vimos aí na história da menina do circo, né? Uma mentira que acabou mudando todo o destino da vida dela. Foi por causa de um amigo apaixonado. À noite encontrei o meu namorado. Durante uma de nossas brigas. Joguei na cara dele que tinha beijado um garoto lindo. E ele disse que era mentira. Que ninguém ia querer ficar comigo. Que meu cabelo era horrível. Que ele me fazia um grande favor de estar me namorando. Vale ressaltar que todo esse namoro era escondido. Meus pais nem sonhavam. E ninguém da igreja sabia. Era sustentado com mentiras. Eu matava a aula pra encontrar com ele. E nós brigávamos muito. Então, com 14 anos, desconfiei que eu estava grávida. Muito desesperada e cansada daquele relacionamento horrível. Contei para uma irmã da igreja. Pedi segredo. Disse para ela me ajudar de alguma forma. Então, ela contou aos meus pais. Eu acho que é meio aquela coisa, né? Você com 14 anos. Uma irmã da igreja. Como que ela poderia te ajudar dessa forma? Eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Foi contar para os seus pais. Porque assim já resolvia a situação, né? Você estava num namoro escondido. Com um cara mais velho. O cara ainda colocando sua autoestima mais baixa do que você já tinha. Talvez ele pegou seu ponto fraco. Ele já estava se usando disso. Para, vamos dizer, se aproveitar de você, né? Bom, vamos lá. Ali a casa caiu. Meu pai só não bateu no meu namorado porque meu pai era obreiro da igreja. Isso não seria apropriado. Mas o chamou de pedófilo. Fora as humilhações da minha mãe que me xingou muito. E dizia que eu era um tremendo desgosto para a nossa família. Então me levaram a um médico e felizmente eu não estava grávida. A igreja toda ficou sabendo. Eu fiquei proibida de cantar nos cultos e todos se afastaram de mim. Me tratavam como se eu tivesse me tornado imunda por não ser mais virgem. E então uma reviravolta aconteceu. Uma garota muito bonita me adicionou no Orkut na época e me disse que era amiga de seminário do W. Aquele que foi lá para o Brasil, que ela era apaixonada. E me perguntou se ele tinha namorada aqui, onde nós morávamos. Porque ela estava tentando namorar com ele fazia um ano e ele fugia dela de todo jeito. Mal sabia ela que eu era a menina que ele gostava. Ela disse. Então uma semana depois que todos ficaram sabendo do meu relacionamento com o Jota. O W, meu verdadeiro amor, que mal falava comigo. Ficou sabendo do meu namoro e aceitou namorar essa linda garota. Então o irmão dele era da igreja, deve ter contado pra ele. Não sei se ele estava esperando ela ficar mais velha mesmo, né? Igual ele falou pro pai, vou esperar ela fazer 15 anos. Mas o W foi lá e decidiu então move on, né? Ela já tinha um namoradinho. Foi lá, aceitou o namoro da menina. Eu já estava super desiludida. Tinha perdido de vez quem eu amava de verdade. Estava enrolada com aquele traste. Meus pais me olhavam com desapontamento. Mesmo assim decidiram permitir um namoro supervisionado com o Jota. Ela já namorava com ele, né? Eu nem queria mais aquele relacionamento. Eu não gostava dele. E ele só queria me usar. O irmão de W decidiu se casar. Me chamou pra cantar na cerimônia. E no dia do ensaio, olha quem apareceu. W chegou lá. Então ele saiu do Brasil e foi pra lá pro casamento do irmão. Ele tinha voltado só para a festa de casamento do irmão. E eu mal podia acreditar que ele estava ali na minha frente namorando outra pessoa. E eu com aquele traste atrás de mim. Que ela estava com o namorado ainda. Durante a semana que ele ficou aqui, quase não nos vimos. E mesmo ainda amando ele, eu sabia que eu tinha perdido. No dia que ele foi embora, ele me mandou uma última mensagem que dizia Eu estava disposto a te esperar. Mas você não fez o mesmo por mim. Te amo, mas preciso seguir. Ali eu me tornei outra pessoa. Eu fui tomada por um ódio tão grande. Eu me odiava. Eu me odiava todos os dias. E pra minha sorte, o Jota foi pro Brasil. Que era o namorado dela, né? Gente, eles eram tudo de uma comunidade brasileira. Vocês estão vendo, né? Que mora fora do Brasil. Bom, consegui me livrar daquele relacionamento horrível. Porque o namorado foi embora pro Brasil. Então ela se livrou. Nessa altura do campeonato, eu já estava muito revoltada. Me envolvi com vários caras. Tinha vários relacionamentos casuais. Continuei da igreja porque meu pai me obrigava. Mas tive outros dois namorados. Um escondido, porque o rapaz não era crente. E outro um menino da igreja, que era super problemático. Mas eu não tinha amor por ninguém. Nem por mim mesma. Então eu traía todos os meus namorados. Eu não conseguia sentir nada por ninguém. Era como se meu coração tivesse amortecido. Eu deixava os caras me usar, iludida, vazia. Muitas vezes minha vontade era de morrer. Porque eu achava que ninguém podia me amar. Que eu era descartável. Que eu era feia. E que eu nunca ia encontrar um verdadeiro amor. Dos 13 aos 19 anos, eu não tenho nenhuma lembrança boa da minha vida. Meus pais eram fanáticos. Me tratavam como nada. Por eu não ser mais virgem. Chegaram a me bater muito uma vez por causa disso. E eu seguia. Vivia uma morta viva. Tipo, a vida pra ela não tinha sentido nenhum. Me envolvi com caras de todos os tipos que vocês imaginavam. Gente, ela é novinha, hein? Caras que usavam droga. Que roubavam. Me usavam. Mentiam pra mim. Todo dia antes de dormir, eu pedia pra Deus que me ajudasse a sair dessa vida. Estudando, trabalhando, entrei na UNIP, Interativa. E comecei a faculdade à distância, planejando a minha volta pro Brasil. Eu nem queria estudar. Só queria fugir da minha vida. Daquela igreja, dos meus pais. Cair no mundo e procurar uma forma de me sentir viva novamente. Minha mãe foi pro Brasil cuidar dos meus avós. E eu fiquei morando com meu pai. Que nessa época sofreu uma decepção muito grande na igreja. E acabou parando de frequentar os cultos. Eu trabalhava muito pra ajudar meus pais. Pois quando eu tinha 18 anos, meu segundo irmãozinho nasceu. Lembra que ela teve a irmã? Depois ela teve mais um irmãozinho. Meus pais começaram a passar dificuldades financeiras. Entre tantos relacionamentos frustrados, naquela semana de agosto de 2012. Um cara que eu estava ficando sumiu. Eu mandava mensagens, ligava e nada dele me responder. Isso sempre acontecia comigo. Então numa quarta-feira, o Bola, aquele cara lindo que ela beijou no cinema, lembra? Depois de 5 anos sem termos contato, me mandou uma mensagem no Facebook. Me convidando pra sair. Eu nem estava interessada. Mas como o outro boy tinha sumido, aceitei só pra não ficar pra trás. Passamos uma noite inteira conversando. E no final da noite rolou um beijo. E ele foi embora. Eu estava tão machucada que eu nem imaginava que ali estava meu grande amor. No dia seguinte, 6 da manhã, ele estava me mandando mensagem dizendo que queria me ver de novo. Fiquei assustada, pois ele fazia de tudo pra me ver. Me enchia de mensagens. Ligava toda hora. E eu não estava acostumada com aquilo. Nem precisava correr atrás dele. Ele sempre estava ali fazendo tudo por mim. Vivemos um namoro maravilhoso. Hoje somos casados. Temos dois filhos lindos. Estamos há 6 anos juntos. Gente, ela me mandou foto deles. Eles são lindos mesmo juntos. Não foi só flores e amores. Passamos dificuldades. Mas a moral da história. Quando você para de correr atrás do amor. O amor encontra uma forma de chegar até você. Ela diz. Tudo que eu queria era ser amada. Respeitada. Ter alguém que se importasse de verdade comigo. Por buscar isso em cada esquina. Eu me machuquei muito. E quando menos percebi. O amor chegou pra mim. E desde então não teve um dia que eu me senti inferiorizada novamente. Meu marido sempre me respeitou. Cuidou de mim. Faz todas as minhas vontades. Minhas amigas ficam pasmas. O quanto ele é dedicado a mim e nossos filhos. Então para as meninas que se sentem feias. Acima do peso. Para todas que não se encaixam. No perfil né. Que hoje em dia né. Você tem que ser perfeita né. Para todas que não se encaixam. Eu digo. Não se diminua para caber em alguém. Se cuide. Se você quiser ver. Vai enxergar coisas lindas em você. E a maior beleza vem de dentro. E enquanto o amor não chegar. Dê amor para si mesma. Pois você é o suficiente. Hoje eu sou feliz. Eu amo a Deus. E percebi o quanto ele cuidou de mim. Eu poderia ter engravidado. Ou pior. Pegou alguma doença. Por causa de tanta falta de amor. Que eu não tive por mim mesma. Mas Deus me amou antes de eu nascer. E hoje eu sinto isso todos os dias. Não deposite suas expectativas em homens. Somente Deus pode nos amar na totalidade de quem somos. Não importa sua religião. Desculpa o textão Dani. Obrigada pelo seu trabalho nesse canal. Ele ajuda muitas meninas. Pode ter certeza. E obrigada por contar a minha história. Gente, eu achei a história dela muito legal. Principalmente por ela. Eu acho que muitas meninas. Principalmente as mais novinhas. Vão se encaixar aqui nessa história. Né? Ela cresceu com uma autoestima muito baixa. É... Aquela ânsia de querer encontrar alguém. Que isso a gente vê até em mulheres mais velhas. Aqui no canal, né? Aquela ânsia de querer encontrar alguém. Você só mete os pés pelas mãos. Porque quanto mais você corre atrás. Parece que mais... Vamos fazer. Mais pessoas erradas a gente vai trazendo pra vida da gente. Porque a gente tá numa ânsia tão grande de não ficar sozinha. Que a gente aceita qualquer coisa. Então esse final dela aqui é maravilhoso. Se aceitem. Não se ponha pra baixo. Hoje infelizmente a gente tá numa época de internet. De... De... Né? Já tinha essa época da minha época. De revistas. Que era aquelas menininhas lindinhas. Tudo perfeito. Só que hoje eu acho que tá um pouco pior ainda. Porque hoje na era da internet. A gente vê muito mais isso. A gente vê meninas de 20 anos. 20 e poucos anos. Comprando casas. Carros. É... Viagens maravilhosas. Isso e aquilo. Aí você chega em casa. Você tá com 20 anos. Você não decidiu nem o que você quer fazer da vida ainda. E você meio que se sente um cocô. Você fala. Meu Deus. Sabe? Então assim. É... Gente toda hora postando. Ai. Sou abençoada. Tipo. Estou aqui nessa praia maravilhosa. Aí você pensa. Mas poxa. Só ela é abençoada. Eu não sou. Eu não posso fazer uma viagem. Então assim. A internet hoje tá esfregando na cara de muita gente. Tipo. Eu posso. Você não pode. Eu tô aqui. Você não tá. Eu recebo esses milhões de presentes aqui todos os dias. E você tá aí. Né? Suando pra comprar um batonzinho. Gente. Essa é a realidade. Temos que ver que essa é a realidade. Eu conheço mães que veem vlogs de mães. Elas falam. Meu Deus. A mãe passa uma imagem que o filho dela não chora. Que o filho dela é inteligente. Que dorme a noite toda. Que faz isso. Que faz aquilo. E eu tô aqui me descabelando com o meu filho. Chorando. Gritando. Esperneando. Mas. É aquela coisa. A internet a gente nunca mostra tudo. As pessoas querem mostrar o melhor delas. Então. Hoje se você tá passando por isso. Né? Achando que a sua vida é uma merda. E que de toda. Todos os canais que você acompanha. Linda e maravilhosa. Não se sinta assim. Sabe? É. Primeiro. Que nem tudo que você vê. É o que você está vendo. Né? E segundo. É o que ela falou aqui. Se aceitem como vocês são. Né? Saiu um pouco tempo atrás aí. Várias meninas postando. Ai. Se aceitem. Aí até colocava assim. Gente. A pessoa põe se aceite. Mas ela tem plástica no nariz. Botox na cara toda. Facebook. Meninas com 20 anos. Tá? É. Extensão no cabelo. Isso. É. Faceta nos dentes. Tipo. Oi. Se aceite. Se aceitar dessa forma é muito fácil, né? Se aceitar com dinheiro. Porque tudo é preciso de dinheiro pra fazer isso. Não venho falar pra vocês. Não. Dinheiro não. Come on. Dinheiro você vai lá. Você compra um guarda roupa novo. Você vai num bom salão. Você cuida da sua pele. Das suas unhas. Do seu corpo. Dos seus dentes. De tudo. Então. É. A gente vê que hoje o número de meninas. Talvez. Que se achem horríveis. Ou um zero à esquerda. É muito maior. Porque. Padronizaram. Você tem que ser linda. Sem barriga. Né. Aquela pele maravilhosa. Aquele corpo maravilhoso. Suas viagens maravilhosas. Que você. Tá aí mostrando toda hora. A sua casa maravilhosa. É isso que a gente tá vendo hoje em dia. Então. Eu. 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 Por exemplo. Que eu recebo muitas cartas. Como eu já falei pra vocês. Nem sempre. As meninas querem. Não me mandam histórias. Às vezes elas querem se abrir. E eu recebo muitas meninas. Como ela aqui. Que também. Se acharam cocô. Ou se acham cocô. Porque elas acham que elas estão fora dos padrões. Então meninas. Não se sintam assim. Você viu o que ela falou aqui. Não se diminua. Não se diminua. Para caber em alguém. Não é porque o cara falou. Ah. Ninguém vai gostar de você. E você vai ficar com esse cara. O cara te usando. Querido. Não. O cara usou ela aqui. Essa menina tinha 14 anos. Gente. Entenderam? Então. Muito cuidado. Vocês. Que assistam meus vídeos. Sabe. Que estão nessa fase. De adolescência. Não se sintam menores do que ninguém. Não se diminua. Perante as pessoas. Nem a homem nenhum. Nem a ninguém. Nem a mulher. Nem a nada. Entendeu? Não se diminua. Perante a ninguém. Tá bom? É. Bom. Ela. Eu conversei com ela. Pelo WhatsApp. Ontem. Gente. Ela me mandou. Essa mensagem. Ela mandou por e-mail. Tá? Mas muitas meninas. Eu gosto de conversar no WhatsApp. Pra. Conversar com ela. Sobre isso. E. Ela me falou o seguinte. Hoje. Ela se dá super bem. Com os pais dela. Essa fase aí. De. Que ela ficou aí. Revoltada. Né? Com a mãe. Com o pai. Que aconteceu essas coisas. Ela falou que hoje. Ela entende. Que os pais dela. Fizeram aquilo pro bem dela. Tipo. De talvez dar uma surra nela. De. Né? Gente. Ela tinha 14 anos. Né? Até isso. Se fosse a minha filha. Eu acho que eu ia. Pegar ela na xinxa. E falar. Peraí. O que você tá achando da sua vida? Vai sair. Um dia com um. Um dia com outro. Igual ela falou. Se envolveu com vários caras. Então. Ela fala que hoje. Ela se dá muito bem. Com os pais dela. Ela é muito feliz. No casamento dela. Ela não quer se identificar. Mas eu vi as fotos dela. Com o marido dela. Dois lindos. 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 É. Os filhos dela. Então assim. Desejo vocês muita felicidade. E eu acho que a sua história. Vai ser um aprendizado. Pra muitas meninas. Que hoje. Como você. Ela é novinha. Essa menina. Ela. Essa história aqui. Ela. Ela. Ela tem 25 anos. Né. Ela fala aqui. Ela. Ela é uma menina novinha. Então assim. Mas eu acho que muitas meninas. Vão acabar se identificando com ela. E como ela disse aí. Né. Olha. Eu acho que tem a hora certa. Pra tudo. E a sua hora. Sempre vai chegar. Gente. Não adianta a gente se desesperar. Correr. Ficar louca. Ai. Eu quero alguém. Eu quero um homem. Eu quero me apaixonar. Eu quero. Né. Mas. E. A gente erra. Aprende. Erra. Aprende. Erra. Aprende. Aprende. Que bom que você acertou. E que hoje você tá feliz. E a vida é assim mesmo. Não tem outro jeito de aprender. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau gente.